Vamos lá, Agarela! Se a gente colocar a nossa feiação e confiamos E pedimos a Deus e Ele responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa feiação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa feiação Vai dar tudo certo Vamos lá, Agarela! Se a gente a vida não é só momentos bons Há tempos difíceis A vida é mesmo assim Mas se a gente colocar a nossa feiação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa feiação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa preação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa preação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa preação Vai dar tudo certo Se inscreva no canal Roberto Beatriz Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo